Música Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje o presidente Michel Temer participa da cerimônia de assinatura do termo de adesão ao programa Internet para Todos. A repórter Gabriela Noronha traz mais informações ao vivo sobre a agenda do presidente. Oi, Gabi. Olá, Lilia. É isso mesmo. Às 15 horas, o presidente Michel Temer e o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, concretizam a entrada de mais de 2 mil cidades já prontas para assinar o termo de adesão e outras 330 que demonstraram interesse em fazer parte do projeto. O programa Internet para Todos foi iniciado em maio do ano passado com o lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que recebeu 3 bilhões de reais em investimentos. Em órbita por 18 anos, o satélite vai garantir a conexão a preços reduzidos às cidades participantes. O governo estima que sejam instaladas cerca de 200 antenas por dia, atendendo até 40 mil áreas que não contam com nenhuma conexão de internet. No programa também está prevista a instalação de banda larga em todas as escolas do país, com 7 mil delas recebendo a instalação ainda neste ano. E também está prevista a instalação de banda larga em hospitais e postos de saúde. E, Lilian, a agenda segue movimentada aí no período da tarde. Às 16h30, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de lançamento de processo de conversão de multas ambientais em prol das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. E o presidente também tem várias reuniões previstas no período da tarde, entre elas com o Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial de Comércio e reunião com vice-líderes da base aliada do Congresso Nacional. Volto com você no estúdio, Lilian. Obrigada pelas informações, Gabi. Os veículos brasileiros vão ganhar novas placas daqui a seis meses. O modelo que será utilizado é um padrão para todos os países do Mercosul. Entre os carros que terão que fazer a troca estão os zero quilômetros. Proprietários de veículos usados terão até o dia 31 de dezembro de 2023 para fazer a mudança. A partir de 1º de setembro, os carros sairão das concessionárias emplacados no padrão do Mercosul. O novo modelo é mais seguro e permite a identificação automática dos veículos. A essência dessa mudança é o combate ao crime, o combate ao furto de automóveis, o combate ao roubo de automóveis, pelo que a tecnologia abarcada neste novo modelo de placas, que é o modelo do Mercosul, permite que haja rastreamento, permite que haja uma integração de tecnologias nesse modelo de placa que, além de todas essas absorções, o interfaceamento com as forças de segurança. Hoje, os carros saem da concessionária com a placa SIM, cinza, três letras, quatro números, cidade e estado onde foi emplacado. Com a mudança, a placa será branca, com uma tarja azul, a bandeira do Brasil e outra configuração de quatro letras e três números que podem ser embaralhados aleatoriamente. A placa também terá um chip e um código de leituras para facilitar a identificação dos carros. As motos terão o mesmo modelo de placa, alterando somente o tamanho. Os novos carros já deverão sair da concessionária com a nova placa a partir de setembro deste ano. Veículos que passarem por processo de transferência de município ou propriedade também já devem ser emplacados com um novo modelo. Carros usados terão até 31 de dezembro de 2023 para mudar. Vai melhorar em caso de roubo, de furto, alguma coisa assim. Vai dificultar para eles, porque eles são peritos nisso. Quando eles querem, eles buscam. Mas eu acho que dificulta bastante para eles. A Receita Federal divulgou hoje, no Diário Oficial da União, as regras para adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural com um novo prazo, que mudou para 30 de abril. O programa permite que proprietários de terra renegociem dívidas sob a contribuição social dos trabalhadores rurais. Poderão ser quitados débitos vencidos até 30 de agosto de 2017. De 18 a 23 de março, Brasília vai reunir os principais especialistas mundiais e cidadãos interessados em discutir a preservação de uma das principais riquezas naturais. O Oitavo Fórum Mundial da Água vai contar com a participação de mais de 150 países. E os visitantes estrangeiros vão encontrar o apoio de estudantes da Rede Pública de Ensino de Brasília. Vem aí, o Oitavo Fórum Mundial da Água. Não importa qual a língua e de onde vem, quem chegar na capital federal para participar do Oitavo Fórum Mundial da Água será com certeza bem recebido. Diariamente, cerca de 200 voluntários da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, como estes aqui, vão recepcionar as mais de 7 mil pessoas de 150 países que vão participar do Fórum Mundial da Água. É o caso do estudante Felipe Duarte. Ele confessa que não vê a hora do fórum começar e de poder praticar o inglês. A expectativa está a mil por hora, né? É o meu primeiro evento, então eu estou bem ansioso. Espero poder conhecer pessoas novas, treinar tudo o que a gente aprendeu aqui dentro da escola e pôr em prática, né? Conhecer é sempre bom. E se alguém precisar de informações em alemão, o Darcy Neto vai poder ajudar. Ele conta que já participou de outros eventos internacionais e garante que está preparado. É uma experiência bastante inovadora. Conhecer novas culturas, conhecer novos vocabulários, novas pessoas. Para mim, a parte mais difícil de participar de um evento desse é a maneira de postura, de como se apresentar para um estrangeiro e além do domínio da língua. O professor e supervisor dos alunos conta como eles vão poder ajudar os participantes do fórum. Nós vamos ter representantes dos alunos em cinco idiomas, inglês, francês, espanhol, alemão e japonês. Eles já possuem o conhecimento prévio porque eles já são nossos alunos. A gente refina com eles o vocabulário mais específico, porque eles vão precisar de direções mais específicas, um vocabulário de comida mais específico, que inclua itens alergênicos, que inclua comidas que as pessoas possam ou não ter problemas. Eles também têm que saber dar orientações sobre a cidade, um pouco sobre a história da cidade, um pouco sobre os pontos turísticos, o que fazer em Brasília. São alunos que são da rede pública. Eles não têm condições de viajar para outro país, na sua grande maioria. Então, esse é um espaço que eles podem exercer na prática aquilo que eles aprendem em sala de aula. E aí até surgirem novos talentos, porque eles começam a, nessa socialização, nesse compartilhar, nessa troca de experiência, começa a mudar muita coisa na cabeça desses jovens e eles podem realmente despontar no mercado de trabalho. Oi, amigos! Bem-vindos a outras vidas! Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da TV NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho